Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande honra estar com você novamente com o programa Visão e Ação 3.0 desta semana, recebendo a professora Bianca Temponi Felga de Moraes, diretora da unidade do Cefete, uma das mais importantes instituições de formação técnico-profissionalizante superior do nosso país, na unidade aqui de Nova Friburgo. Professora Bianca, primeiro agradecer pela sua disponibilidade, estar conosco aqui no programa Visão e Ação 3.0. Cefete, como disse, é uma instituição que tem uma tradição, uma credibilidade enorme, e você, ao longo dos últimos tempos, tem a responsabilidade de conduzi-la. Então, queria que, primeiramente, você pudesse apresentar aqui aos nossos amigos e amigas, pessoas já conhecidas por terem exercido vários cargos, várias funções importantes no município. Mas agora a gente vai falar especificamente sobre o Cefete, mas é sempre bom a gente ter esse contexto mais amplo aí de como você chegou ao Cefete e um pouco aí do trabalho que você desenvolve. Ok, Marcelo. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a nossa instituição. Você é uma pessoa muito querida e respeitada na cidade, então, ao mesmo tempo, é um orgulho muito grande estar aqui no seu programa, junto com você, com a sua equipe. Falar do Cefete é falar de uma instituição que esse ano está fazendo 100 anos, né? O Cefete está comemorando agora, no dia 11 de agosto, 100 anos. E essas festividades vão acontecer durante quase todo o ano, a partir de 11 de agosto, meados do ano. E vão culminar em dezembro com uma grande festividade também, que vai se juntar aos nove anos do Cefete em Nova Friburgo. Em relação à minha trajetória, eu já tive vários cargos de gestão, tanto na área pública quanto privada. Trabalhei em multinacionais também. E tenho uma formação multifacetada, né? Porque comecei exatamente com a graduação em turismo, depois entrei na área de gestão, me apaixonei pela área de gestão. Gosto também da área de turismo, mas acabei entrando mais nesse mérito através do mestrado, do doutorado, né? E trabalhei durante 10 anos na Estácio de Saúde. Eu fui coordenadora acadêmica durante muitos anos. Em 2008, com a implantação do Cefete aqui no Campo de Friburgo, houve o primeiro concurso, né? Para a chamada principalmente dos docentes do campus. E aí, uma das vagas foi contemplada, né? E eu acabei entrando em 2008 no Cefete. E é uma instituição que realmente, como eu falei para você, ela é centenária. Ela tem uma tradição, né? Desde 1917, quando ela começou com a escola de aprendizes e artífices. E muito interessante, porque essa escola, ela começou a ensinar, além da cultura geral, ela começou a ensinar também trabalhos manuais com madeira, com metais e também para prendas domésticas na época. Era uma época em que as pessoas não tinham ainda muitas possibilidades na área técnica. E nessa escola de aprendizes e artífices, a partir de 1917, o Cefete iniciou, através dessa escola, esse tipo de aprendizado profissionalizante. Porque o mercado já começava a surgir com algumas necessidades, algumas demandas naquele tempo. E essa escola começava a contemplar no Rio de Janeiro esse tipo de necessidade. Depois, a partir de 1973, o Cefete começa a empreender os cursos técnicos e médios profissionalizantes. E também começa a ter o direito de implementar o ensino superior. Superior também. Hoje nós temos, por exemplo, além da matriz que fica no Maracanã, que é o Cefete RJ, nós temos outros campos, Nova Iguaçu, Itaguaí, Angra do Reis, Petrópolis, Maria da Graça e Nova Friburgo. Que vem interiorizando. Que vem interiorizando a partir da expansão da rede federal, que começou em 2003, com Maria da Graça e Nova Iguaçu. E em 2008, com o campus Nova Friburgo. Então, houve uma expansão muito grande a partir do governo federal. E o Cefete pôs, então, ter essas unidades descentralizadas no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós temos uma verticalização muito grande na área do ensino. Porque nós temos, por exemplo, o ensino médio, perdão, o ensino técnico integrado ao ensino médio. Que é muito interessante. A pessoa entra no primeiro ano do ensino médio. E aí também, ela tem também a parte técnica. No caso, no campus Friburgo, é o ensino de informática. Então, ele acaba saindo com duas certificações, que é do ensino médio. E mais sendo um técnico na área de informática. Nós estamos já com uma projeção para abrir também uma área técnica, também na área de administração. Porque a gente entende que a gente precisa colocar também uma outra opção. Para que o aluno que queira fazer o ensino médio na nossa instituição. Ele possa também ter, também, tanto a área de exatas que é informática. Como também uma área de humanas, que é a área de administração. E poder ter uma opção para escolher o ensino médio. Além disso, nós temos os cursos de graduação. Na parte da manhã e na parte da tarde, engenharia elétrica. Que é um curso também muito interessante. E o ensino médio técnico. E temos, na parte da noite, o gestão em turismo. Que é um tecnólogo. É um curso superior de tecnologia. Que a gente está pensando em transformar para o bacharelado em turismo. Pelas próprias características do curso. Essa transformação seria bem interessante. Sistemas de informação. Que é o nosso bacharelado. Que agora teve nota 4 no MEC. Que maravilha, hein? Que foi uma nota muito boa. Quer dizer, a nota máxima é 5. E nós alcançamos o 4. Nossa meta agora é que esse curso chegue a nota 5. Porque a proposta do Cefete é sempre o ensino gratuito e de qualidade. Então, a gente está sempre primando e objetivando esse tipo de performance também. E temos também licenciatura em física hoje também. Que é muito interessante. Além disso, a gente tem a pós-graduação lá do Censo. Que funciona aos sábados. Que é em gestão de turismo. Em modelagem matemática e educacional. Muito interessante. Então, o Cefete vem desde 1917, nesses 100 anos. Se desenvolvendo e, claro, também se adaptando às demandas da sociedade. Às mudanças econômicas, sociais, políticas. Se adequando numa proposta sempre de ensino federal, gratuito e de qualidade. Porque essa sempre foi a proposta do Cefete. Mas, claro, como eu falei, se adaptando a essas mudanças todas e vendo as necessidades, as demandas reprimidas em questões de profissionalização, em questões de capacitação, de formação educacional. Ele vem trilhando esse caminho junto com a sociedade, porque essa é a proposta. Muito bom. E quantos professores vocês têm hoje na instituição? Hoje nós temos um corpo docente de 60 professores, com tendências à ampliação. É claro que todo o país tem passado por uma crise. E a União, também, de uma certa forma, também restringiu algumas demandas. Então, a gente já não tem mais aquela possibilidade que nós tínhamos anteriormente. Muitos cortes foram feitos, mas não chegaram a afetar de uma maneira, assim, grande o nosso campus e nem a instituição. Nós tivemos que nos adequar, realmente, ao que está acontecendo com o país. Nós temos um corpo docente de 60 professores. Todos eles, normalmente, com mestrado e doutorado, e o pós-doc também, que depois eles vão se aperfeiçoando de acordo com as necessidades deles. Mas todos eles, também, sempre sendo incentivados a esse tipo de capacitação. Desde o ensino médio até a verticalização, que é a pós-graduação lá do censo, que nós temos aqui. E depois nós pretendemos abrir a estrito censo também. Todos os doutores com esse tipo de formação de mestrado e doutorado. E na área administrativa, a gente tem por volta de 40 servidores. São cerca de 100 servidores. É, servidores, né? Técnicos e educacionais, que a gente chama de TAIR, né? Ah, interessante. E a equipe docente, ela tem dedicação exclusiva? Todos com dedicação exclusiva, sim. Esse é um grande diferencial, né? É, esse é um grande diferencial, porque o professor, ele pode, inclusive, ter a possibilidade de trabalhar com tripé, que também faz parte do Cefete, que é o Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, os professores não desenvolvem somente a questão do ensino. Ele desenvolve diversos projetos de extensão para a comunidade e dentro do campus também, porque isso também é uma das prerrogativas do Cefete, essa questão de estar pertencendo ao município de Nova Friburgo e região, mas também ter uma condução social em relação a isso. E também tem a questão da pesquisa também, né? Diversos projetos de pesquisa. Nós temos também diversas parcerias com instituições aqui de Friburgo, onde os professores desenvolvem esses projetos de pesquisa e de extensão. Então, essa dedicação exclusiva é muito interessante, porque ele pode ter a tranquilidade de se dedicar integralmente à instituição, que é o Cefete. Muito bom. Essa característica de dedicação exclusiva permite uma integração muito grande entre os professores, inclusive junto aos alunos. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Até porque nós temos projetos de monitoria, os alunos trabalham com monitoria, e trabalham, assim, em diversos desses projetos, junto aos professores, até como colaboradores. Então, isso é muito importante. Hoje nós temos uma faixa de quase 900 alunos no campus. Quase 900 alunos. Exatamente. Essa era a minha pergunta seguinte. É. Quer dizer que nós já temos quase, na verdade, arredondando um pouquinho, quase mil alunos no campus. Quase mil alunos. Muito bom. E a tendência é aumentar. Hoje a gente tem uma situação que a gente vem trabalhando, que é a questão de espaço físico, apesar de nós estarmos em uma área de 25 mil metros quadrados. muito bonita, né? As pessoas que não conhecem ainda, que quiserem visitar o Cefete. Normalmente, quando entram no Cefete ali, no Prado, no antigo DR, elas ficam encantadas, porque... Já visitei algumas vezes. É, encantada. Você é sempre o nosso convidado. Você é de casa, né? Já é nosso amigo. Mas as pessoas ficam encantadas quando chegam e veem o Cefete, que é um bosque muito bonito, uma área arborizada. Hoje a gente ainda tem essa questão do espaço físico, porque o terreno, ele nos foi cedido durante 20 anos, né? E muitas vezes a gente não consegue empreender, fazer grandes investimentos em função do terreno não ser ainda nosso, né? Porque nós precisamos realmente ampliar o número de cursos, mas muitas vezes a gente deixa de ampliar ou deixa, de repente, de também ampliar e consolidar algum dos nossos cursos já existentes, através de melhorias em laboratórios, em ampliação dos espaços, por essa falta exatamente de espaço físico, de construção. Entendi. Porque nós temos muito espaço arborizado, mas hoje em dia a parte física já está completamente... Bastante área total, mas não tanta área construída, que é essencial. Exatamente, exatamente. Muito bom, professora. Primeiro bloco passou rápido, hein? O SEFET realmente é uma instituição, uma tradição muito grande e o seu trabalho junto à equipe lá tem feito a diferença. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já retornamos com o segundo bloco do programa Visão e Ação 3.0, recebendo hoje a professora Bianca Temponi Felga de Moraes, diretora da unidade no Afriburgo do SEFET. Já retornamos. É, São Pedro trabalha muito nessa época, coitado. Eteuvina pede um pretendente e o santo arruma dois. Volta ela reclamando, diz que um só tem um dente e o outro quando dorme não levanta depois. São Pedro não entende, fica bravo com a desculpa. São seus olhos, Eteuvina, chateado com a reprova. Leva aqui o cartão, procure o amigo Serjão, faça um óculos de grau nas óticas Vista Preciosa. O negócio não é pretendente, seu problema agora é a visão. Santo de Casa não faz milagre. Óticas Vista Preciosa. As óticas do Serjão. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos nos alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Quando pensa em escola, você já sabe a fórmula. Horário, uniforme, caberno. No Miozotes, tem tecnologia nessa equação. Tem preparação para o vestibular. Tem contato com a terra e com a natureza. Tem esporte e saúde. E muito espaço para brincar. Miozotes, educação muito além da fórmula. Retornamos com o programa Visão e Ação 3.0, recebendo hoje a professora Bianca, diretora da unidade local do Cefete. Professora Bianca, você falava aqui sobre toda a trajetória do Cefete, ao longo desses praticamente 100 anos de existência, dentro de poucos dias nós vamos aí comemorar os 100 anos de existência do Cefete no país. E temos aí quase nove anos de funcionamento do Cefete na Alfreburgo. E aí ficava aqui passando um filminho na minha cabeça. Eu me lembro que em 2003, se não me engano em 2003, na época eu exerci a função de secretário de governo e tínhamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Saluxiano Weidnitz, que havia sido presidente da representação regional da Firjan, e tinha contatos com o professor Miguel Badenes, que era diretor do Cefete à época. E sempre houve um sonho da cidade de ter o Cefete no nosso território. E aí trouxemos o professor Miguel, ele se demonstrou muito interessado em estabelecer uma parceria com Nova Friburgo. E como as coisas não acontecem tão rapidamente como nós gostaríamos, a gente teve ainda um período de cinco anos até conseguir que o Cefete realmente se instalasse na cidade. E hoje a gente já comemora praticamente nove anos, uma instituição com 60 docentes, 40 técnicos educacionais, 900 estudantes, já tivemos aí a formação de vários outros alunos que hoje estão ocupando posições na indústria. Então eu particularmente fico muito feliz, porque a gente vê como Nova Friburgo se desenvolve a partir do sistema universitário. Como você vê essa integração do Cefete com as demais instituições da cidade, com o sistema produtivo local, os cursos que você falou também aí no primeiro bloco, como que eles se integram a esse esforço de modernização da economia? Você comentou sobre o curso de Engenharia Elétrica. Eu tenho um aluno que faz Engenharia de Produção na Estácio e que ingressou agora recentemente na Engenharia Elétrica do Cefete e está gostando demais do curso, vendo assim a qualidade do corpo docente, da infraestrutura laboratorial. Enfim, como esse esforço se integra ao esforço de desenvolvimento local e regional? É, a missão do Cefete, quando houve a descentralização, foi exatamente essa, né? Que ele tivesse total integração à localidade onde ele estivesse instalado e principalmente as regiões do entorno. E até porque nós temos muitos alunos que vêm de fora, então nós não temos só alunos do município. Todas as atividades que estão desenvolvidas no Cefete, elas estão completamente vinculadas sempre à sociedade. Porque essa é a missão do Cefete enquanto instituição. Tanto as atividades de extensão como as atividades de pesquisa, elas sempre estão voltadas para necessidades da região. Se nós formos observar os projetos existentes hoje, ativos dentro do campus, tanto de extensão quanto de pesquisa, eles são sempre vinculados a instituições, como a PAE, como o CRIAD, como empresas também da região. A gente está sempre se associando à empresa da região no sentido de tentar potencializar a capacidade profissional dessas empresas. E o Cefete trabalha muito com uma situação que hoje é dinâmica e necessária na sociedade, que é a questão do empreendedorismo, né? Então, quase todos os cursos têm disciplinas e trabalham nos laboratórios com as questões de empreendedorismo. Nós temos, além de diversas atividades estudantis, de protagonismo estudantil, nós temos, além dos diretórios e grupos estudantis, nós temos também o Enactus, que trabalha com essas questões de empreendedorismo, como temos também a empresa júnior. Então, assim, temos várias atividades que contemplam as necessidades da região. Então, nesses 100 anos, como eu falei para você no bloco anterior, o Cefete veio, claro, se adequando às necessidades de uma sociedade que mudou. É óbvio, né? Está aí, é explícito. E, para isso, ele teve que também se adequar e trabalhar com as necessidades e anseios da região. Quando ele foi implementado aqui em Friburgo, houve até uma audiência pública para ver as necessidades dos primeiros cursos que foram implantados aqui. E aí, esse legado é seu também, né? Porque você fez parte desse grupo que trabalhou para a implementação do Cefete. Eu acho que ninguém pode tirar a atuação do grupo que trouxe o Cefete. E esse legado que deixou, que foi um dos melhores. Porque eu faço parte da instituição, mas ainda que eu não fizesse, isso foi uma das melhores atitudes que um governo pôde tomar em relação a uma preocupação educacional, uma preocupação de ensino público gratuito que pudesse fazer para uma cidade, para um município e para a região. Então, esse legado é, sem dúvida, e vai ser sempre muito importante para a região. E o Cefete vem atuando dessa forma. Nós temos várias parcerias. Nós temos uma, como é que eu posso dizer, um link muito bom com todas as instituições de ensino. Em relação ao ensino médio, por exemplo, eu sempre digo aos dirigentes das instituições da região que nós não viemos para competir, porque essa não é a nossa proposta. Nós temos, por exemplo, no ensino médio, 40 vagas anuais. Uma vez por ano, 40 vagas anuais. A nossa proposta era apenas ampliar o leque de oportunidades, já que o Cefete do Maracanã, por exemplo, tem uma parcela muito grande de ensino técnico integral da Umedia. E aí ele foi descentralizando também esse tipo de ensino para as suas unidades descentralizadas. Mas eu sempre converso com todos os dirigentes das escolas. Nós temos uma abertura muito grande. Eles nos visitam e trocam informações e parcerias. Eu estou sempre tentando estreitar, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. E o objetivo do Cefete não é de maneira alguma entrar no mérito do ensino médio, das outras escolas, num sentido de competição, até porque não é essa a proposta do Cefete, nem na área de graduação. O Cefete vem com o seu trabalho, com a sua filosofia, com a sua ideologia, com uma proposta de ensino, e que tenta sempre adequar, e está em parceria com todas as instituições de ensino. Porque eu acho que o importante hoje, como a gente fala, hoje você tem que trabalhar em parceria. Você não consegue mais trabalhar de tanque, eu ou aquele. Você tem que trabalhar em grupo, e eu acho que tem espaço para todo mundo sempre, em qualquer área, seja ela educacional ou não. Agora, é interessante você ter essa oportunidade de um ensino médio profissionalizante na área de informática, porque se a gente considerar que existem milhares de estudantes de ensino médio, tanto em escolas públicas, quanto particulares, e alguns, ou talvez muitos deles, poderiam ser vocacionados para a área de tecnologia de informação, eles passam a contar com essa possibilidade. Exatamente. Através de um curso de excelência. Na nossa matriz, Maracanã, por exemplo, o aluno que entra no ensino técnico integrado ao médio, ele tem 12 oportunidades de escolha de área técnica, de área técnica. Lá é muito grande. Lá é muito grande. Interessante. E, além dos cursos de graduação, mestrado e doutorado que existem já no Cefete Maracanã, o Cefete Maracanã cresceu muito também, o nosso diretor, o professor Carlos Henrique Figueiredo Alves, e o nosso vice-diretor, o professor Maurício Saldanha Mota, eles têm implementado também uma ampliação muito grande do Cefete, para que a gente possa realmente atender a essas demandas que hoje são necessárias. E você fala sobre o processo histórico do Cefete aqui localmente, nós tivemos, sim, um envolvimento direto do governo, da prefeitura, tivemos, na época, também um apoio importante da própria Câmara, mas havia um aspecto fundamental, um ambiente macro-político voltado à expansão da oferta de vagas do ensino superior, do ensino técnico profissionalizante. Então, uma coisa casou com a outra. Exatamente. Porque, muitas vezes, quando você tem a vontade local, mas o ambiente, de uma forma mais ampla, não auxilia, não direciona, e foi um período de grande expansão da rede universitária. Foi, foi uma proposta na época do governo federal, da expansão dos centros federais, inclusive, também dos institutos federais. E o Cefete vem, já há algum tempo, também, tramitando uma alteração para se transformar em universidade tecnológica. Já vi isso também. Porque o Cefete, ele já tem esse cunho tecnológico, né? A partir das áreas de exatas, também temos muitos cursos na área de humanas, até porque o Cefete entende que precisa, também, ampliar o seu leque de oportunidades, de necessidades para o mercado, para a sociedade, mas ele está tramitando essa questão de se transformar em uma universidade tecnológica, que, no fundo, é o seu viés principal. E é uma identidade muito forte. É uma identidade do próprio Cefete, né? A área de tecnologia. Não são 100 anos atuando, não são 100 dias. Exatamente. Cria uma característica distintiva. Por isso que eu falei no início do programa, na minha avaliação, uma das mais... Eu até faria uma correção. A mais importante instituição formadora, técnico-profissionalizante do país. É óbvio que você também tem o Senai, você tem outras instituições, mas, no nível da complexidade da atuação, do foco, da esfera que, realmente, o Cefete vem atuando, eu diria que é reconhecido, não só nacionalmente, mas internacionalmente, como uma grande referência. É verdade. E que vai se alterando, vai se ajustando às novas demandas, a tudo aquilo que vem acontecendo na sociedade. Com certeza. E também é bom que se saiba que, por exemplo, o Cefete trabalha muito com a questão da mobilidade acadêmica, da própria capacitação dos seus professores, na questão de apresentação dos seus trabalhos acadêmicos, da sua formação continuada, mestrado e doutorado. Os alunos também têm a oportunidade de fazer intercâmbio em muitas universidades, inclusive no exterior, e isso tem acontecido muito. Muito bacana. Na época, o programa do governo, que era o Ciências Sem Fronteiras, mas, ainda assim, o Cefete também tem o seu próprio programa de mobilidade acadêmica, tanto para docentes como para alunos também. Então, isso é interessante, porque te dá a oportunidade de você ampliar o seu conhecimento, conhecer novas áreas, novas universidades até lá fora. E isso tem sido importante, tanto para a área docente, quanto para a área do discente também. Os funcionários administrativos também, os técnicos administrativos e educacionais, também têm toda essa oportunidade de capacitação também de mestrado, de diversos tipos de capacitação, especializações. É uma instituição vocacionada ao aprendizado, não só dos discentes, né? Discentes, docentes e dos servidores também administrativos. Excelente. Muito bom, professora. Vamos, então, para o nosso último intervalo. E já retornamos com o programa Visão e Ação 3.0, no excelente bate-papo com a professora Bianca Temponi Felga de Moraes, diretora da unidade local do Cefete, Centro de Educação Federal Tecnológica, uma instituição da mais alta importância para o Brasil, para Nova Friburgo e para toda a nossa região. Já retornamos, não saia daí. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa, churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa, além do Shop Brama na caneca zero grau, pertinho de você, no Virizal Center, em frente à Praça de Meval Barbosa Moreira, churrasquinho gourmet, restaurante e churrascaria. Pensando em viajar nas férias com sua família, mais preocupado com a segurança de sua casa? A Beta Alarme tem a solução! Locação de equipamentos de segurança eletrônica. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Um ensino de qualidade é construído diariamente e de forma constante. E há 25 anos, o Centro Educacional Crescer oferece uma estrutura completa para o desenvolvimento dos alunos. Através de um ensino personalizado para o melhor aproveitamento, o Centro Educacional Crescer está localizado bem pertinho de você, no bairro das Brownies, em uma área ampla e com muito verde. Centro Educacional Crescer. Aprendizado que marca a vida. Matrículas abertas, do maternal ao nono ano. Rua Euclides da Cunha, número 20. Brownies, 2523-3172. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani. Combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emeu Clef, 71, bairro Ipú. Telefone 2521-1477. Retornamos ao programa Visão e Ação 3.0, recebendo hoje a professora Bianca Temponi Felgo de Moraes, diretora da unidade do Cefete Nova Friburgo. Professora Bianca, o Cefete completa em 2017 100 anos. A unidade Nova Friburgo completa, mais para o final do ano, 9 anos. E quando Nova Friburgo completar 200 anos, no mesmo ano, o Cefete completará 10 anos de existência. Quais são as programações? O que vocês têm pensado em termos de comemoração? Eu quero vibrar muito com essas datas, porque o Cefete tem feito uma grande diferença em Nova Friburgo. Com certeza. E mais do que convidado, você já está tanto para os festejos do Campos Friburgo, como os festejos também do próprio Maracanã, do Cefete Maracanã. Bom, na nossa matriz, que é o Maracanã, os festejos têm início no dia 11 de agosto. Inclusive, vai ser lançado nesse dia, durante todo o dia, a partir de 11 horas da manhã, o lançamento, inclusive, de uma moeda comemorativa ao centenário do Cefete, autorizada e feita pela Casa da Moeda. Além disso, nós temos também uma exposição histórica já acontecendo no hall, que faz parte logo da entrada ali do Cefete Maracanã, que também é aberta ao público, e as pessoas podem fazer. E uma série de eventos que vão acontecer durante todo esse início de segundo semestre, tanto no Maracanã, quanto também aqui no Campos Friburgo. No Campos Friburgo, também, a partir de agosto, nós temos uma sessão comemorativa no dia 16 de agosto, na Câmara de Vereadores. Inclusive, no ano passado, foi até projetada por você, que foi belíssima, foi um evento que todos nós ficamos muito orgulhosos e agradecemos mais uma vez a sua iniciativa e todo o preparo que foi feito lá, que culminou naquele momento tão bonito e tão bem organizado por você e o pessoal de lá. E nós vamos ter, então, esses festejos a partir de agosto. Em novembro, por exemplo, nós estamos com um planetário itinerante do Cefete, e um planetário que está passando por todos os nossos campos e que vai, nesse planetário, contar histórias de todo o Cefete, como ele iniciou, toda a trajetória da escola profissionalizante, todo o processo de construção e reconstrução do Cefete, de acordo com a sociedade que ia se apresentando. Então, assim, muito interessante essas atividades vão acontecer. Vamos ter também exposições, campanhas fotográficas, concursos fotográficos, palestras diversas, de várias temáticas dentro do Cefete. O Cefete, inclusive, já utiliza dessa prerrogativa. Todo ano nós temos semanas acadêmicas e participamos também das semanas de extensão, tanto do município quanto do próprio Cefete, também que tem a sua própria semana de extensão. E que, normalmente, a gente faz uma série de atividades com alunos, docentes e administrativos, trazemos palestrantes de fora, para que a gente possa também ter um outro tipo de visão daquela temática que a gente trabalha dentro do Cefete. Eu acho que isso é importante, trazer amigos, convidados, profissionais que possam nos fazer ter uma outra leitura sobre, às vezes, uma temática que a gente trabalha lá dentro. E nós vamos ter uma série de atividades até dezembro, porque, no dia 4 de dezembro, o Cefete faz também nove anos em Nova Friburgo. Então, é um ano de muito festejo, né? Cem anos, centenário do Cefete, tanto aqui quanto no campus Maracanã e também em cada um dos campos do Cefete, estão tendo comemorações diversas, cada um tem as suas atividades e a programação está no próprio site do Cefete. Você entra em centenário do Cefete, linka no campus do seu interesse e você vê toda a programação, tanto do Maracanã quanto a programação que está acontecendo em todos os campos. E todos estão convidados. O Cefete é aberto ao público nas suas atividades. Aqueles que queiram conhecer também o nosso campus, eu acho que isso é importante, porque a nossa intenção é cada vez mais fazer parte do município e ter essa sensação de pertencimento, porque essa é a proposta do Cefete. O Cefete fica aberto de segunda a sexta-feira, de sete da manhã, que é o horário que começam os cursos de engenharia e ensino médio, das sete da manhã às dez e meia da noite e aos sábados também, de sete da manhã às cinco horas da tarde, porque funcionam os cursos de pós-graduação e, muitas vezes, disciplinas de cursos de graduação aos sábados também. E é aberto ao público, àqueles que queiram conhecer e ver uma instituição de ensino que tem como objetivo trazer o friburguense para dentro da instituição e de toda a região e estabelecer esse vínculo realmente de parceria e de acolhimento, porque nós fomos acolhidos também pelo município, por toda a população, e nós temos como missão essa retribuição em relação a tudo que nos foi ofertado aqui em Nova Friburgo. Então, estão todos mais do que convidados. Tempos de comemoração, de vibrar. Esse ano de muito. E de projetar também o futuro, né? Exatamente. Projetar para que o Cefete cresça, para que cresça junto com a cidade. Eu acho que não é só a questão do crescimento, mas também do desenvolvimento, né? Porque crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Então, o Cefete quer crescer, quer se desenvolver, mas quer crescer e se desenvolver junto com o crescimento e desenvolvimento de toda a região. Então, estão todos mais do que convidados para todas as festividades que vão acontecer. O presidente do Centenário é o nosso vice-diretor-geral, que é o professor Maurício Saldanha Mota. Ele está presidindo todas as atividades do Centenário do Cefete. E, realmente, é um ano de muitas comemorações, porque são nove anos do Cefete, no dia 4 de dezembro, cem anos do Cefete no dia 11 de agosto, a nossa comemoração na Câmara no dia 16. E, a partir agora de agosto, durante todos os meses, agosto até dezembro, comemorações e atividades diversas, tanto para a comunidade cefetiana como para toda a população de Nova Friburgo e arredores. Muito bom. Você tem, pelo menos em linhas gerais, uma quantidade de profissionais que já foram formados e já foram lançados ao mercado, porque a gente falou de 900 alunos hoje, né? Sim. Nós já tivemos... Porque os cursos, em 2008, nós iniciamos com turismo, já tivemos turmas formadas em turismo, em física, em sistemas de informação. Tínhamos também o curso técnico e informática, também, que tivemos diversas formas. Nós já colocamos muitos alunos já no mercado de trabalho, muitos já estão atuando, inclusive, na área. Muitos alunos já participaram de concursos e se tornaram nossos professores. Isso é muito bacana. Isso é muito importante. Muitos continuam também participando dos processos seletivos, continuamente, né? Então, acho que a gente já tem colocado no mercado pessoas realmente preparadas, porque o objetivo do cefet é esse. Tanto que os próprios estágios, que acontecem até no ensino médio, o ensino médio, por exemplo, ele tem uma carga horária, os alunos do ensino médio têm uma carga horária, na área técnica de informática, de 400 horas de estágio. tem obrigatoriedade. Tem obrigatoriedade. Todos os cursos têm obrigatoriedade do estágio curricular. E a gente tenta, nesse meio tempo, fazer com que os alunos já tentem encontrar também um espaço no mercado. Muitos também são de fora, acabam retornando para a sua região, mas a gente sempre tenta fazer com que o aluno empreenda no próprio município, para que o município também possa ter esse aumento gradativo de empreendedores. Quase todos os cursos têm essa disciplina de empreendedorismo, que eu acho que hoje não adianta só você ter esse arcabouço teórico e você sair sem esse viés do empreendedorismo. Então, todos os cursos têm essas disciplinas e nós trabalhamos em função disso, para que o aluno tenha essa iniciativa. E, de preferência, que ele continue na sua região e possa trazer todo esse conhecimento teórico e prático e empreender em prol do desenvolvimento do seu município. Mas nós já tivemos centenas de alunos formando-os. Temos agora, no dia 4 de agosto, também na Câmara de Vereadores, que nos cedeu espaço, porque nós não temos ainda um auditório. Nos cedeu também para que nós passamos a nossa colação de grau, do pessoal do curso de graduação. E, no final do ano, nós também temos uma sessão do espaço da Câmara para que a gente possa fazer a formatura do pessoal do Ensino Médio Técnico Integrado, que já está formando a primeira turma agora. Agora forma a primeira turma. É, o pessoal que a gente chama do terceirão. Eles usam uma blusa muito bonita que eles fizeram. E a gente vê o orgulho deles, dessa formação do Ensino Médio, da graduação. Eu sinto que o aluno tem muito orgulho de ser do Cefete. Eu acho que tem que ter mesmo orgulho que é uma instituição que acolhe, é uma instituição que é uma família. E a gente tenta trabalhar na gestão em prol de um ambiente cada vez melhor, mais saudável, porque eu acho que a gente fica muito tempo dentro do trabalho. Então, nada melhor do que você ter um ambiente propício tanto para o aluno quanto para o docente. A gente trabalha também objetivando que a gente tenha o melhor ambiente possível de trabalho dentro das possibilidades. mas a gente sente que o aluno tem orgulho de estar se formando pelo Cefete. É uma instituição que une tradição e modernidade. Exatamente. E o humanismo que vocês desenvolvem também, eu acredito que fortaleça esse vínculo, essa cultura, esse clima da própria instituição. Exatamente. E o Cefete está de portas abertas para os outros dirigentes das outras escolas e outras universidades, porque eu sempre entendi que realmente é a parceria. Eu acho que trabalhando junto, a gente consegue muito mais do que trabalhando de forma isolada. E quem quiser fazer um contato para agendar uma visita, você disponibilizaria um telefone da instituição? Sim, sim. Bom, o nosso endereço é ali no Prado, no antigo DR, Avenida Governador Roberto Silveira, número 1900, no Prado. Nosso telefone de contato, 2527 1727. E a pessoa pode agendar. E também, caso ela queira ir direto ao Cefete também, nós sempre temos pessoas que fazem o tour pelo Cefete, seja uma visita agendada ou não, nós sempre temos à disposição pessoas que mostram o Cefete e fazem uma explanação sobre as atividades que são desenvolvidas. Isso aí não é uma questão, que é sempre uma alegria receber as pessoas que têm esse tipo de interesse pela nossa instituição. Muito bom. Professora Bianca, quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade incrível. Acho que a gente conseguiu dar um panorama muito bacana. Quem tiver acesso ao programa não vai poder mais dizer que não conhece o Cefete e todos os detalhes do seu funcionamento. Quero te desejar muito sucesso a todo o corpo docente, a todos os profissionais que lá atuam, a garotada que está recebendo uma formação de qualidade. Eu sonho com uma nova Friburgo em que a tecnologia, a gestão, possam influenciar de tal forma que a gente se torne um polo de solução de problemas nessa área. Eu me lembro que na década de 90 se falava muito de Nova Friburgo que se constituiu como um polo de informática, um polo tecnológico, mas faltava o básico à época que eram profissionais qualificados. E hoje nós temos, através do Cefete e de outras instituições, uma formação qualitativa e quantitativa muito importante. E isso pode se transformar em uma política pública e tornar Nova Friburgo uma das mais importantes cidades brasileiras no que se refere à produção e desenvolvimento tecnológico. Exatamente. E esse trabalho que vocês fazem é fantástico. Obrigada. Eu conheço de perto e fico muito feliz e honrado por ser friburguense e por ter no nosso território uma instituição como o Cefete. E por ter feito parte dessa iniciativa de trazer o Cefete. Isso aí a gente não pode esquecer e eu acho que gratidão é tudo. Você tem que ser grato àqueles que reconheceram a importância do Cefete para o desenvolvimento da cidade. E a mãe de todos os sentimentos, a gratidão, né? Sempre, sempre. Professora Bianca, muito obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Lembrar que toda terça-feira, às 10 da noite, nós temos a estreia do programa e a partir de quarta-feira a sua disponibilização no canal da TVC no YouTube. Sempre coloco também à disposição o nosso WhatsApp 99917-5577 e o nosso e-mail marceloverli.com através dos quais você pode nos encaminhar sugestões de pautas e nós já temos incorporado essas sugestões trazendo informações de qualidade para a nossa comunidade. Um grande abraço a você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho